Os procedimentos estéticos trazem resultados que a gente se apaixona. E nós não estamos falando só de rosto não, do corpo também. Existem hoje propostas de tratamento estéticos que a gente chega àquele objetivo daquele corpo tão sonhado. O bumbum, eu poderia dizer que é um dos campeões. Que mulher não sonha ter aquele bumbum perfeito? E que aqui entre nós, eu acho que na pura natureza não é possível. Será que é possível? Quais tratamentos existem e quais são reais? Eles têm risco hoje no nosso quadro saúde com o nosso dermatologista Dr. João Simão. Dr. João, a gente tem muitos tratamentos corporais, vários. Mas o bumbum, eu poderia dizer que é a vedete da história? É, a vedete da vez, né? Porque teve esses problemas de complicações que a gente viu na mídia em relação ao bumbum, de procedimentos mal feitos. E o bumbum veio à tona de novo, o que é seguro usar no bumbum para tratamento. E a gente tem que normalizar também um pouco de flacidez. Isso é normal na mulher, né? Aquele bumbum durinho da mulher, isso é muito raro acontecer naturalmente. Então a gente tem que normalizar essas pequenas imperfeições também, que é normal a gente ter alguma coisa normal. Você fica psicado também, neurótico, o bumbum muito certinho que não existe, né? Não existe, né? Não existe, né? Quer dizer, não existe de forma natural. Porque quando a gente... Bom, a internet hoje virou um grande divulgador, digamos assim, de verdades e de mentiras. De um corpo perfeito que não existe. Um corpo perfeito. Isso que eu ia te perguntar, existe aquilo? Existe, sei lá, no carnaval, quando a modelo vai desfilar, aquela usou milhões de tratamentos para ficar daquele jeito. Com um ano? Com um ano, tratando, ela vai desfilar e mostrar aquele corpo escultural. A gente não pode ficar psicado, assim, neurótico, em querer atingir aquele padrão de beleza, né? A gente tem que normalizar pequenas coisas que a gente melhora e a gente adquire e fica melhor para você. Mas também não precisa ficar neurótico em querer obter aquele corpo escultural, que a gente não vai chegar naquilo, né? Isso é coisa para aparecer na TV. Ou o pessoal que aparece no Instagram é muito filtro corporal. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. É, nem tudo... Normalizar uma coisinha... Nem tudo é verdade. Nem tudo é verdade. Mas é possível bons e grandes resultados? É possível. Você pode melhorar um pouco da sua flacidez, deixar ele mais volumoso, deixar mais durinho. Você pode melhorar aspectos seus. Mas não vamos ficar neuróticos e obter o corpo ideal, que isso não existe. Bom, ainda bem. Agora vamos falar desse buchicho, esse burburim que está aí nas mídias sociais, né? Falando-se demais na internet sobre os riscos. Existem riscos? Porque, assim, a gente quando vai falar desse tipo de procedimento, eu honestamente nunca tinha pensado nisso. E agora está assim, né? Parece que é uma coisa que não tem risco nenhum, né? Mas a pessoa vai lá e injeta petróleo no bumbum e acha que vai dar certo, né? Então tem produtos... Teve muito problema, não é dessa época, porque você é muito jovem, né? Injeção de silicone no bumbum, que dá um monte de problema, né? Então as épocas mudam e as pessoas repetem os mesmos erros, né? Injetam coisas que não são muito adequadas. Então hoje a gente tem produtos muito seguros para serem utilizados nos glúteos com bons resultados e sem riscos, assim, riscos mínimos, né? Riscos, assim, de alguma complicação local, mas sem grandes riscos de algum problema, né? Então a gente tem hoje basicamente três produtos mais seguros, que é o ácido polilático, o ácido lurônico e a droxapatita de cálcio. São esses três que são bioestimuladores ou preenchedores que fazem esse trabalho no glúteo. Além de aparelhos, e tem vários aparelhos que podem ser utilizados nos glúteos também para tratamento. Bom, quer dizer que então esses problemas, né? Essas que a internet traz, esses efeitos colaterais e acidentes, é devido ao uso de um mau produto? Uma combinação bombástica. Produtos inadequados e profissionais inadequados. Então esse casamento de produtos inadequados e profissionais inadequados não dá certo, né? Então sempre faça com profissional adequado e produtos adequados. É, eu, de novo, a gente volta, né, pra aquela questão do profissional que vai fazer. Eu acho que quando a gente fala de estética, a gente fala de beleza, tem gente que se atrapalha, né? Eu acho que tem gente que se confunde. Nós não estamos falando de uma maquiagem. A gente não está falando do batom. Você está injetando um negócio no seu organismo, no seu corpo. Então assim, não é qualquer coisa que você pode injetar em você. E não é qualquer pessoa que pode injetar em você. Sim. Acho que não vai dar nada você injetar uma coisa inadequada. Você não sabe a origem do produto. Se ele está contaminado, que condições de higiene aquilo é feito. Teve uma pessoa que fazia no apartamento os procedimentos. Então assim, são coisas que não são... Parece que pra gente conversando é uma coisa, né? As pessoas vão e fazem em locais clandestinos. Assim, não dá pra entender realmente. É, são coisas que eu acho que a gente precisa trazer isso, né? Porque eu sempre brinco que o óbvio não existe. É óbvio, não. Nada é óbvio. Nada é óbvio. E você fazer um tratamento, seja ele qual for, num local que não é seguro. E com um profissional, é que quando a gente fala profissional habilitado, eu acho que a gente traz uma confusão também pras pessoas. As pessoas ficam confusas. O que é um profissional habilitado? Gente, não é um cursinho que ele fez na internet, né? O problema é que eu acho que a pessoa se vende também. Ela se vende como autoridade no assunto e não é. As redes sociais trouxeram uma certa confusão nisso. Porque a pessoa pode colocar lá na rede social, eu sou especialista em bumbum. Onde que existe especialista em bumbum? Você entendeu? É assim, essa coisa de você se autoproclamar um especialista e você não ter formação nenhuma, isso também confunde as pessoas. Porque elas vão procurar na rede social, sei lá, várias pessoas famosas vão com essa pessoa. Isso acontece, sabe? A pessoa tem muitos seguidores. E aí a pessoa não tem formação nenhuma e faz um monte de procedimento. E aí começa a dar problema, né? É, eu acho que isso é super importante. Você tocou num assunto que eu vou aproveitar a oportunidade pra falar. A gente quando vai ao ar, quando a gente vem pra televisão, gente, existe uma responsabilidade gigante, né? Que a gente vai pra milhões de pessoas, existe uma responsabilidade com a emissora, com o público. Quer dizer, é tudo muito assertivo o que está aqui. Diferente da rede social que é uma terra de ninguém. Porque, gente, a rede social é uma terra de ninguém. Qualquer um pode fazer um Instagram e dizer o que quiser ali dentro. Inclusive que é especialista em bumbum. E aí ele pode, inclusive, os números, existem os reais. Mas existem muitos números fictícios. Eu toda hora me esbarro com pessoas que têm 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores e que é muito fácil você checar que não é real. Mas as pessoas parecem que não se importam com isso. E fizeram dos procedimentos estéticos uma coisa banal, que não é. Que não é. É muito sério. Então se você vai fazer um procedimento que fala estético, parece uma coisa assim simples, né? Não, pensa. Você vai pregar um produto, você vai colocar numa seringa, você vai injetar em você, não sabe quanto tempo isso vai durar lá dentro de você, se é pra sempre, se não é, que condições de higiene se foram feitas. Então, assim, no guarda-chuva de procedimentos estéticos, tem coisa muito séria e coisa que tem que ser feita com muita responsabilidade e muita formação técnica. E quanto aos resultados, né? Vamos falar agora de resultado. Esses procedimentos realmente trazem bons resultados? Eles trazem efetivamente, não, talvez, aquele bumbum perfeito? Até porque nem precisa, né? Nem precisa, porque realmente não existe, né? Raramente tem uma coisa muito perfeita, assim, né? Eles trazem resultados bons, principalmente elas são a flacidez. Então esses produtos hoje em dia melhoram muito a flacidez. E se você quiser ter um pouco de volume, você pode utilizar mesmo o ácido haleurônico pra dar volume, algum biostimulador em quantidade maior ele pode dar volume, ou mesmo fazer um procedimento com cirurgião plástica, injeção de gordura no local, ou fazer vários aparelhos que podem estimular a musculatura, estimular levantar um pouco o bumbum. Então é um conjunto de procedimentos que você vai deixar seu bumbum como você gosta mais dele, né? Mais altinho, mais durinho, com menos flacidez. Ideal pro seu corpo. Quer dizer que pra você ter esse bumbum dos sonhos, existem várias possibilidades. O cirurgião plástico é uma, o dermatologista é outra, e o exercício físico acompanhando. É, quem não faz exercício não vai atingir o corpo que deseja, talvez, né? O exercício, a dieta, o estilo de vida, isso tudo faz parte do conjunto de tratamento. Tanto o médico, o aparelho, o procedimento e o estilo de vida. Agora, doutor, quando a gente fala de cirurgião plástico, bom, é sempre, eu acho que ele tá lá no caminho final, porque... Não necessariamente. Mas a palavra de cirurgião, cirurgia, a pessoa quer, de repente, antes de chegar, é diferente. A gente pensava isso antigamente, né? Que o cirurgião plástico era o último recurso. Hoje, não. Hoje, por exemplo, o cirurgião plástico e o dermatologista trabalham em conjunto, né? E muitos cirurgiões plásticos fazem as coisas que os dermatologistas fazem também, a gente troca pacientes. Mas muitos trabalham juntos, né? É um conjunto, hoje o cirurgião plástico e o dermatologista trabalham em conjunto e não é o último recurso da cirurgia plástica, não. Eu pensei, é o último recurso. Não, o cirurgião plástico, ele faz muitos procedimentos também não cirúrgicos, como esses aparelhos, essas injeções. Então, hoje, cirurgia plástica e dermatologia atuam em conjunto pra melhora do bem-estar do paciente, né? Olha que legal. E isso, eu acho sensacional. Eu acho que a gente tem que trazer e lembrar que um grande profissional é isso. É aquele médico, aquele profissional que vai orientar o melhor, né, doutor João? Você veja, na hora que você traz, assim, a realidade, o que é possível, o que não é possível, vá até ali. Esse é o melhor e maior caminho. Então, as pessoas precisam sempre, em primeiro lugar, ir em busca de alguém que realmente traga segurança pro médico sério. É, e sinceridade com o paciente. O paciente vem com uma queixa e você vai dar opções pra ele e, eu falo assim, dar dados de realidade pro paciente. Porque, às vezes, o paciente procura uma coisa irreal, uma coisa que ele nunca vai alcançar e, às vezes, nem necessário pra ele. Então, a gente tem que falar, ó, é possível atingir esse objetivo? Não é possível. Você pode melhorar esse tanto, esse tanto não. Então, sempre ser muito sincero com o paciente em relação à possibilidade de grau de melhora e possibilidade de tratamento.